Tem que encurtar a corda dele, ele tá mais agora nesse enredor, fica aí, melhor ainda pra mim. Eu tô puxando um pouco de tijolo, né, aí tem gente que me pergunta assim, por que que tu não planta um oitique, precisa de menos água, mais resistência, né? O problema é o seguinte, né, já pensei em plantar um oitique, mas eu resolvi plantar um abacateiro, esse abacateiro aqui não é enxertado, é normal, ele vai levar uns 5 anos ou mais pra dar fruta, ele vai levar uns 2 anos pra começar a dar uma sombra, ah, oitique, talvez um ano já estaria dando, né? Mas o problema é o seguinte, a gente tem que racionalizar, a gente já começou uma terceira guerra muito, ó. E esse negócio de guerra pode levar até algumas décadas. Então vamos passar aí por um problema aí, econômico, social, cultural, gravíssimo. Então isso aqui pode alimentar alguém no futuro. Daqui 10 anos, uma década, né, Alguém pode estar comendo fruto, matando a fome dela aqui. Tem que amarrar aqui, é bom ter vindo aqui, fazer uma amarra aqui. E o vento aqui é muito forte. Quando eu colocar as telhas ali, eu vou ter que amarrar telha por telha. É complicado. Obrigado.